Eu vou direto pra Trindade, Fred Silveira tá lá nesse momento, uma servidora pública sumiu depois de sair de casa pra trabalhar. Ela estava recebendo ameaças pelo celular. Ela já havia sido vítima de violência por um ex-companheiro. Fred Silveira, agora me conta uma coisa, você que tá aí próximo à polícia, é a mesma pessoa, o ex-companheiro que já teria esse histórico de violência e essa pessoa que estaria mandando as mensagens via celular pra ela? Bom, Branquinho, essa informação a polícia, por enquanto, ainda não libera, até porque as investigações estão acontecendo, mas a polícia acredita que seja um outro telefone, talvez não desse ex-companheiro, mas que pode ter sido usado sim por ele. Só que, como eu disse, as investigações ainda estão acontecendo, a polícia tá com a equipe nesse momento trabalhando justamente pra tentar localizar essa servidora pública e tentar entender o que aconteceu, porque ela desaparece logo depois que esse ex-companheiro, que inclusive chegou a dizer durante essas ameaças que quando saísse ia matá-la. Então ela desaparece logo em seguida. O delegado tá aqui ao meu lado, o doutor Vicente, que a gente conversa com ele agora. Doutor, o que a polícia já sabe até agora com relação ao desaparecimento da servidora? Boa noite. Bom, na verdade, hoje, por volta das 14 horas, a filha da suposta vítima procurou esta central pra efetuar uma ocorrência informando que sua mãe havia desaparecido desde o dia de ontem, por volta das 13 horas. E devido ao fato que já havia ocorrido antes em que seu ex-companheiro estava preso por ameaças, nós já demos início às primeiras diligências, no sentido de tentar localizá-la, bem como trazer o seu ex-companheiro e a atual companheira do seu ex-companheiro também para serem ouvidos. Neste momento, eles estão sendo ouvidos e nós também estamos com outras equipes diligenciando pra tentar localizá-la. Agora, delegado, naturalmente, o tempo que já se passou de ontem pra hoje, um tempo pra família muito longo, mas a polícia, ela continua trabalhando pra tentar juntar todas essas peças. A gente sabe que o desaparecimento, nesse caso, é um grande quebra-cabeça pra poder entender o que aconteceu, né? Então, é preciso ter paciência, juntar essas peças pra que se chegue, de fato, ao que aconteceu. Sim, é muito temerário afirmar qualquer coisa agora, nesse momento. O fato tá muito embrionário, a polícia está trabalhando já de forma ininterrupta, porém, não podemos afirmar nada, nem descartar nenhuma linha de investigação. Olha, Branquinho, é a situação realmente que a gente sempre acompanha, né? A polícia tá trabalhando, nesse início, não se descarta nada e também não se confirma nada, até porque o trabalho da polícia é um trabalho muito detalhado ali pra poder levantar essas informações. A família tá muito abalada com tudo isso que tá acontecendo, a gente respeita muito isso. Eles decidiram não falar por enquanto, a filha tá muito assustada, chora muito com o desaparecimento da mãe e, naturalmente, temendo que algo de ruim, de fato, tenha acontecido com a Lília. Pois não, Branquinho? Fred, cumprimento o doutor Vicente, já conheço ele há um tempo, vocês viram o sotaque, ele é carioca, esse rapaz aí já foi, inclusive, da Marinha do Brasil, antes de ser delegado. Pergunta pro doutor Vicente, então, só pra deixar esclarecido pro telespectador, quais são, então, as principais linhas até agora? Claro, é tudo muito inicial, mas seria um ex-companheiro e um atual companheiro que estão sendo ouvidos nesse primeiro momento. Exatamente. Branquinho tá perguntando, delegado, quais as linhas de investigação a polícia, nesse momento, leva em consideração? Não, nesse momento agora, nós estamos ouvindo o que seria a principal linha de investigação devido a todo o ocorrido anteriormente, todo o contexto, né, se contextualizar. A principal linha de investigação seria realmente o ex-companheiro, mas nós também estamos trabalhando em outras possibilidades. até porque o ex-companheiro que estava preso, ele foi solto, né, saiu o alvará de soltura dele no dia 27, e o alvará de soltura dele, segundo aqui levantamentos preliminares, foi justamente porque essas ameaças estavam vindo de um telefone que não era dele, não pertencia a ele. E ele também, em seu telefone, ele se prontificou e apresentou o seu telefone celular para que fosse feita levantamentos, né, para que fosse feita quebra de sigilo, ele mesmo pediu, porque ele demonstra ali, já demonstrou que ele também recebia ameaças daquele mesmo suposto número, né, que estava ameaçando a ex. Então, num primeiro momento, apesar de ser essa principal linha de investigação, não dá para concluir nada mesmo. Olha, Branquinho, está aí. É aquela história que o delegado falou agora há pouco justamente disso. Para você ter noção, o ex-companheiro, ele foi preso, foi liberado, porque dentro do celular dele, esse telefone também que ameaçava a Lília, ameaçava ele também. Tanto é que ele se prontificou, como o delegado disse aqui, a entregar o telefone para que o sigilo telefônico fosse quebrado e a polícia descobrisse, então, que ele não estava fazendo essas ameaças. A resumo da história, a Lílian continua desaparecida, a polícia continua investigando, tentando juntar esse quebra-cabeça para entender o que aconteceu. E, claro, nós vamos continuar também acompanhando esse caso de perto, Branquinho. Fred, eu já vou chamar aqui essas conversas, as mensagens que ela estava recebendo, só que você me trouxe uma informação nova. E é assim, o jornalismo vai sendo feito aqui em tempo real, enquanto as coisas acontecem. Então, esse rapaz também poderia estar recebendo mensagens desse número. Calma aí que nós vamos mostrar agora, daqui a pouquinho aqui. Mas, primeiro, eu quero só que fique tudo elucidado. Ela sumiu na segunda, à tarde, né? E aí, onde que ela sumiu? Como é que foi? Ela estava a caminho do trabalho dela da prefeitura? Como que foi? Só para a gente, antes da gente entrar nessa segunda parte, porque o mais importante até o momento, primeiro, é achar ela, né? Depois, a gente vai acompanhar a investigação dessa segunda fase. Conta para mim, Fred. Exatamente. A gente vai conversar com o delegado aqui de novo. Delegado, o Branquim está perguntando justamente isso. O que a família trouxe para a polícia? Como que ela sumiu? Onde ela sumiu? Se perto tem câmeras de segurança? Sim, esse é o primeiro passo. Acompanhar o local e verificar as câmeras. Já estão sendo verificadas. E lá onde ela sumiu, era no caminho de casa para o trabalho? Isso. Era no caminho de casa para o trabalho. É o percurso que ela fazia, que está sendo feito pela polícia. Ela estava a pé, doutor? Sim, ela estava... Segundo informações, ela estava a pé. Olha, está aí. É, Branquim, aquela coisa assim, né? A gente, inclusive, aqui na delegacia em Trindade, a gente acompanha que há um trabalho sendo feito. E a polícia, nesse momento, ela até se resguarda muito, até porque, como as investigações estão acontecendo, tem equipe, nesse momento, nas ruas aqui de Trindade, então, fazendo todo esse levantamento para que a polícia consiga juntar as peças desse grande quebra-cabeça. Só uma movimentação grande aqui. A polícia, naturalmente, trabalhando e a gente esperando o quanto antes que a Lilian seja encontrada e seja encontrada bem. Branquinho. Fred, muito obrigado. Agradeço ao doutor Vicente, meu amigo. E aí, as informações começam a chegar, desencontradas aqui. Agora, por exemplo, chegou uma mensagem no meu celular de que ela teria sido encontrada sem vida no setor Samara, que é um setor que eu conheço aí de Trindade. Pode ser uma informação desencontrada, mas passa para o doutor Vicente e confirma com ele, porque é até importante a polícia confirmar isso. Setor Samara, ela teria sido encontrada morta. Muito provavelmente, não é uma informação verídica, mas confirma com o doutor Vicente, por favor, enquanto aqui eu vou abrir as mensagens. Vou passar do Fred aqui, o Fred vai confirmar com o doutor Vicente. Nesse momento, chega muita mensagem desencontrada, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas. Antes, então, o Fred vai conversar lá. Fred, daqui a pouco a gente volta. Coloca na tela para mim, por favor, Dudu. As mensagens. Olha só, gente. A gente não pode desacreditar. Porque quem ameaça... Ah, cachorro que late não morde. Olha que a coisa não é assim. Quem é covarde para ameaçar pode fazer, ó. Você não vai gravar minha voz. Você vai perder a vida e o emprego. Gosta do seu neto. Sua amiguinha tentou derrubar e eu não... Gente, a primeira coisa que a gente tem que decifrar. Porque geralmente o criminoso, o pé de chinelo, o peba, nem escrever ele sabe. Olha só, um tanto de erro aqui. Aí a gente tem que decifrar antes. Medida protetiva é para fraco igual o seu ex. Nada aconteceu comigo, kkkk. Cadê eu puxo? Você morre. O que eu tenho... Dá para pagar advogado. Cala essa boca sua. Tem quem acredita. Rapaz, eu apaguei todas as fotos do seu celular. Você não tem provas. Olha só, essas são as ameaças. Inclusive o Fred está lá fazendo a apuração. Está tudo escrito muito errado aqui. Porque, ó mulherada, abre o olho. Quando você vê que o caboclo não sabe nem escrever, corre. Corre. Olha só, você tem que ficar decifrando. Fora a quantidade de xingamentos aqui. Então, o Fred está lá, está acompanhando essa história. Há qualquer... Vem aqui comigo. Há qualquer novidade. O Fred vai me chamar. E a gente vai trazer aqui em tempo real. Inclusive, coloca a foto dela, Dudu. Para as pessoas verem. Em toda a região metropolitana de Goiânia e no estado de Goiás, nossa audiência no Cidade Alerta é alta. Essa moça, 41 anos, saiu para trabalhar ontem e não foi mais vista. Ela estava sendo ameaçada. Quem tiver notícia sobre o paradeiro dela, qualquer informação que possa ajudar a polícia, ligue no 197 da Polícia Civil ou mesmo no 190 da Polícia Militar. E qualquer nova informação quente, o Fred vai chamar a gente aqui na tela do Cidade Alerta.